Uma das coisas que eu mais gosto no Fortnite é estar atrás do meta e não à frente do meta Porque aí jogar ranqueadinha se torna muito mais emocionante Tudo uma novidade, tudo uma descoberta Então hoje a gente vai descobrir mais sobre o mapinha do Fortnite Deixa eu dar uma caída lá naquele lugarzinho que tá marcado Esse daqui Olha só que bonitinho, manhã Esse daqui parece Ruínas Desbobinas 2 Só que dessa vez tudo bonitinho ao invés de tudo arruinado Aqui não tem loot aqui, velho Tá, consegui uma arma de chão Uma shockwave Não tem nada nesse lugar, mano Meu Deus do céu, achava que ia ter pelo menos um baú aqui, mano Esse lugar aqui é uma bosta, pior lugar do mapa Tem mais loot na praia do que no drop, mano Ih, alá, peguei Espingarda guardião do portão Ela tem três balas só Deixa eu testar uma parada aqui Uh, ela atira rápido Pô, eu volto pra automática sair e essa arma daqui ficar no lugar dela Ela já atira rápido pra cacete mesmo Vamos ver como é que tá essa região do mapa aqui, mano Mudou muito o terreno de lá, tá? Tá tudo muito mais aberto aqui Era fechadão E também tinha um bando de ilhota Agora não tem ilhota nenhuma Deixa eu ver o que que é aquilo ali Ó, aqui tem bastante loot, mano Que isso? Tá louco no lugarzinho mínimo desse Eu achei mais loot do que eu tinha naquele lugar lá Mano, o que que acontece se eu combar flutua fruta com o Dash? Nada Literalmente nada acontece Vamos dar uma passadinha aqui em Portão Pavoroso Oi, lugar feio do demônio Lugar horroroso, cara Deixa eu ver, acho que não dá pra buildar aqui Aqui dá pra buildar Ó, aqui não dá pra buildar Ó, aqui não dá pra buildar Aqui também não Nenhum desses lugares aqui Nossa, velho Que lugar horrível, mano Olha isso Imagina tu fica aqui Ah, não builda Não builda Nossa Aqui também Nossa, velho Pra tu se enfiar num lugar aqui Isso aqui é drop bom pra console Console vai adorar esse drop daqui Porque é literalmente só andar reto Não precisa fazer nada Nossa, nem aqui dá pra buildar, mano Que loucura Olha isso Não dá pra buildar nenhum desses lugares Tá maluco Aqui é o único lugar Desse lugar inteiro Que dá pra buildar Meu Deus, mano Nem aqui também Que horror P*** Epic Que que é isso, velho Vocês tão querendo só Tacar lenha na fogueira mesmo Olha isso, mano Os caras adoraram Quando os caras morreram Na presencial da FNCS Nos Estados Unidos, né Tão querendo mais ainda Bom, é Não é Nossa senhora, velho Na moral Eu não consigo me ver caindo aqui nunca, cara Nunca Não dá pra buildar em lugar nenhum, mano Aqui dá Aqui dá Sério, que lugar horrível, mano Opa Tem um cara pegando ele Pirnei Nossa senhora Tô pinando tudo Eu sou o Zig Zig Subus Eu sou o Zig Zig Subus Eu sou o Zig Zig Subus Uou Eu vou morrer Meu Deus Eu tô com um de vida Marcou Pass 5 Tô chilling Eu não tomei dano Nossa Acabado, tá Acabado, tá Ele tentou editar o piso Ele não viu que tinha o meu cone em cima Ô, na moral Usar essa asa é muito perigoso, cara Tu fica na merda Tu fica muito na merda Eu não vou levar o Zig Zig Sons, não, mano Ih, tem uma lhama ali Ô, lhama Facinho pegar a lhama, tá Nossa, mas também não veio lá Fora Mets Só que Mets eu já tinha Ih, eu acho que mais vale a pena Tu passar na água Pegar o dash Daí tu volta na água Recarrega o dash É mais rápido Do que você ficar na água E mais seguro também Você pode buildar a qualquer momento Bem melhor, mano Tá, tem um cara passando aqui em cima de mim Não tem? Vendo pelo mapa Deixa eu ver se eu consigo subir isso aqui com o dash Ó, é difícil, tá? Mas dá Você tem que usar os três O cara tava... Ai, cara Tava na moita mesmo Doente Que... Ah, velho Enfim esse raio no teu cara Seu doente mental Ai Morri Cruz Crud O raio A arma mais favorável pro idiota Esse aqui é o novo código do meu mapa de X1 Ele tá completamente reformado Lindo, lindo, lindo Olha só Tem todas as arminhas novas ali Tem as armas antigas ali Tem cura se você quiser Você pode trocar skybox pra sua preferência, tá ligado? Tem várias skyboxes diferentes Você pode colocar crosshair customizado Muito brabo, tá? Se você quiser pegar um clipezinho aí com um crosshair diferente Modo ranked totalmente feito Inverse Não vai ter delay nenhum E não se esquece de apertar mapa Vem em visão geral Curtir e favoritar Chega aqui e curte e favorita Pra você não perder o código dele no seu jogo Pode ir pra? Vai, deixa eu descobrir um pouco sobre esse lugarzinho daqui Que da última vez eu caí mal pra cacete Então agora eu acho que eu tenho que cair bem pra baixo, né? Não É, caí mal pra cacete Dois Vamos cair aqui então Meu Deus, tem tanta gente Eu vou morrer com certeza Já era Ah Olha o homem Olha o homem que era me ruxar Ah não Olha esse cara Olha esse cara Olha esse cara Isso eu fico parado Mano Você é doente Ele tem que me dar dano antes O SA ama loiras Tem que me dar dano antes, velho É um filho da puta Ah, vamos achar um shield pra mim, velho Esse é meu shield? Você é meu shield? Ó, você é um cara que adora uma SMG É uma arma de spray Meu Deus Ele tem automática também Calma Meu Deus O que que foi isso? O que que ele usou em mim? Tudo explodiu Tudo explodiu O que que ele usou? Eu não sei o que que ele usou Eu não sei Eu não sei Só tudo explodiu do nada Foi shockwave? Ah não Foi a asa Man Ele literalmente só usou a asa na minha base Ele deu dano ainda A asa quando se acerta na base do cara dá dano Sabe o que que é o pior? Não dá pra ver Tu não tem nenhuma indicação sonora De que o cara tá prestes a te destruir Nenhuma Nenhum Deixa eu dar um rolé nessa estátua daqui, mané Quero ver o que que é isso aqui Caraca, mané Uma estátua gigantona Oh, logo no primeiro baú Oh, oh Calma Ué Eu não consigo abrir o Não consigo abrir o inventário, véi Eu não consigo ab... Que porra é essa? Alô? Eu não consigo abrir o inventário What the hell? É isso Eu não vou mais organizar meu inventário O que que é isso aqui que eu tô ouvindo, mano? Tem muita gente aqui embaixo, é isso, né? Tem um cara ali, véi Calma aí Desculpa, irmão A culpa não é minha Eles só decidiram colocar isso no jogo Eu sei que é idiota Foi mal, véi Cara, sabe o que que é roubado? Não tem nenhum cooldown nessa porra Tu usa e tu já pode usar o próximo Tu pode literalmente spamar nove raio no cara E ele não tem como fazer nada O que que é isso? Desafiar? Ih, eu fiz alguma merda Eu fiz alguma... Eu desafiei Zeus Nem f... Dá Deus Não dá pra buildar aqui também? Ah, dá Cadê o cara? Ah, agora é pra achar esse corno Como fica? É Ele tá em cima? O quê? Como que você chegou aí, véi? F... Uh-oh Vem Vem, Tom Vem, Tom Eu não consigo abrir a ventana até agora, cara É o que eu tô sofrendo nessa nova temporada Não tá escrito Olha isso, cara O cara quer testar minha mira, véi E tá conseguindo Morreu É, cansei, mano Tá uma p... Amanhã tem mais vídeo Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON